Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre três formas de iniciarmos o assentamento do revestimento a primeira forma essa aqui a forma que eu sempre uso essa eu uso sempre que é régua e suporte nível na primeira na primeira fiada na parte de baixo mas eu tenho duas formas ok é como se faz e eu vou mostrar para vocês também neste vídeo ok a primeira forma de assentamento você já viu nos vídeos anteriores eu fazendo essa forma de assentamento e agora vou mostrar outras duas formas então a primeira usando suporte régua e régua a segunda você vai ver agora daqui a pouquinho mas antes eu quero pedir para você inscrever no nosso canal ok se inscreva no canal se você gostar desse vídeo deixa o like aqui para a gente e assiste o vídeo até o final vamos para a segunda forma de assentamento do início do revestimento como você pode fazer a segunda forma de você iniciar o assentamento é você colocar um nível na parte de cima da segunda fiada de revestimento porque vou deixar o recorte baixo depois eu vou colocar quando fizer o assentamento do revestimento do chão é por um nível na parte de cima e você calçar as peças peça por peça essa é uma das da das formas que a maioria dos azulejistas é antigamente usavam hoje alguns usam suporte outros usam é colocar a linha e fazer esse tipo tá então essa segunda forma vou mostrar para você agora sendo feito é o revestimento aqui é o revestimento minas esse aqui revestimento então ok é a forma de assentamento é com essa seta aqui ó que a seta de assentamento sentido de assentamento então vou trabalhar o sentido de assentamento todos eles para baixo vou sair nesse canto aqui pessoal vou sair nesse canto e vou deixar o recorte naquele canto porque naquele canto lá eu vou ter a geladeira a caixa da geladeira ele vai esconder o recorte então vamos lá você vai cortar o filete embaixo aqui no caso tá dando 40 cortei com 41 porque aí você calça você consegue regular então eu vou sair com ele aqui então você coloca ele um pouquinho acima ok e você começa a fazer o acentamento a gente vem aqui ó vamos calçar ele aqui ó vou descer ele um pouquinho ok e aqui ó descer ele aqui também ó então vamos calçar ele aqui aqui ó calcei ele aqui ok agora esse aqui ó eu vou mandar ele aqui ó não no brumo então esse aqui ele tá acertado pessoal esse revestimento aqui ó o nível certinho em cima certinho o nível em cima certinho o nível em cima então o nível a laser que eu tô usando aqui é o TLL 360 da Henry esse que você tá vendo aí no vídeo então é esse nível que você tá vendo aí é o que eu tô usando aqui ó perfeito aqui no nível aqui em cima tá agora vamos para a próxima peça para fazer o acertamento da próxima peça nesse caso aqui eu vou bisotar aqui ó ó tá vendo ó tá no prumo aqui ó esse nível TLL 360 esse que você tá vendo aí da Henry ele dá prumo e ele dá nível olha aí ó então agora esse outro aqui o sentido de acertamento também tá pra baixo esse aqui já tem um encaixe aqui ó que eu fiz então vamos lá mesmo sistema então vamos colocar ele aqui junto e vamos trabalhar ele vamos calçar ele aqui olha aí ó perfeito pessoal vou calçar ele aqui aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó aí pessoal isso aqui é uma forma de você fazer o acertamento de você iniciar revestimento juta seca ó perfeito ó agora a gente só faz a limpeza aqui na parte de baixo fazer o recorte lá então tá aí ó esse é o revestimento então essa aqui é a segunda a segunda forma da gente de iniciar o acertamento agora vou mostrar a terceira forma pra vocês tem que limpar é que limpar ó 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 suporte embaixo, primeira fiada foi feita agora eu segui e não tem erro agora eu vou mostrar a terceira forma aí pessoal a terceira forma é sair um revestimento já direto direto aí no piso tá já encostar o revestimento embaixo só que eu não vou encostar, eu vou deixar uma junta uma junta aí de dilatação no mínimo 3 milímetros quando você está trabalhando com junta seca isso não é revestimento de parede se for revestimento de chão, se for o piso a junta de dilatação nos cantos tem que ser no mínimo 5 milímetros então vamos começar aqui, eu estou com um nível esse é o meu nível estou usando aqui esse nível aqui o TLL 360 da Henry então vamos começar vamos pegar essa primeira peça aqui e o que eu vou pôr? as cunhas de baixo colocar a cunha olha aí então vamos lá eu coloquei aqui deixa eu baixar um pouco aqui aí erguei um pouquinho aqui aí pessoal, erguei um pouquinho ali aqui, beleza agora eu vou pegar a colher vou avisotar isso aqui e vou fazer o mesmo aqui colocar a cunha aqui de baixo outra cunha lá no canto vou pegar o revestimento que aqui é um corte a seta de indicação está para baixo e vou acertar ele aqui aí ó vou ter que levantar um pouco aqui nesse canto aqui um pouquinho e aqui aí pessoal está colocado ali para baixo não vai mais porque ele é armário entendeu vai ser uma tinta acrílica no fundo uma pintura acrílica não vou gastar com revestimento ali dentro porque vai armário e aí ó já deixei a juntinha aqui no canto vocês conseguem ver no canto ali tem uma juntinha de no mínimo 3 milímetros que aqui é churrasqueira né então tem a junta certinho embaixo também está com junta de 3 milímetros embaixo para poder é ter a folga de movimentação e aqui a junta seca tá o que eu faço agora depois é só continuar para cima então a base já está pronta então essa é a terceira forma de você iniciar o assentamento do revestimento ok galera se você gostou do nosso vídeo aí deixa o like aí para a gente esses revestimentos todos que estão sendo usados aqui é da Seuza Revestimento todos eles são junta seca é especificado como junta seca então você viu que dá para trabalhar realmente com junta seca porque eu estou trabalhando trabalhei com Chevron vocês viram aí nos vídeos anteriores estou trabalhando agora com o revestimento Minas depois eu vou trabalhar com o revestimento Celeiro Norte que é onde eu vou trabalhar na churrasqueira e vou fazer canto 45 graus né ali vai ter bastante corte vou mostrar para vocês como é que é feito também e o nível a laser que eu usei foi da Henry né que é o TLL360 e só isso não usei a galóxica a desempenadeira denteada de refil e o batedor de argamassa improvisado vocês sabem que eu usei então pouca coisa eu usei nesse caso aqui eu não usei suporte não usei régua né naquela segunda forma também não usei suporte não usei régua e já na primeira forma de assentamento você viu que a gente usa o suporte e usou a régua ok então beleza um abraço para você siga o nosso canal se inscreva e até o próximo vídeo fui e aí Legenda Adriana Zanotto